Ei, é você mesmo que tá aí, Deus mandou vir aqui algo pra falar pra você, algo pra falar pra o teu coração, é, talvez você tá entrando hoje aí dizendo, Deus, fala comigo hoje, Deus, fala comigo hoje, tudo tem dado errado na sua vida, não é verdade? Parece que você tem passado por uma tempestade que não acaba, o que você tem enfrentado ultimamente, parece que isso tem estraçalhado a tua vida, você tá passando por um momento de injustiça, a qual estão fazendo contigo, talvez você tá entrando aqui, tá quebrada, tá destruída, talvez não sabe mais o que fazer, aí Deus me trouxe hoje aqui pra dizer uma resposta pra tua vida, pra dizer que ele contempla o teu coração e tá chegando com socorro, é, é você mesmo que entrou aqui nesse vídeo aqui, dizendo, Deus, fala comigo, e Deus me trouxe hoje aqui pra dizer pra você que o teu socorro tá chegando bem presente ainda esse mês na tua vida, talvez você entrou nesse mês e tudo tem dado errado, parece que tudo tem dado ao contrário na tua vida, talvez você entrou nesse mês dizendo, eu vou conseguir me levantar, eu vou conseguir me erguer, mas tudo tem dado errado na tua vida, não é verdade? Deus me trouxe hoje aqui pra dizer pra você que o diabo não vai conseguir vencer a tua vida, nem tua casa, que ele não vai conseguir te destruir, que ele não vai conseguir acabar com os teus sonhos, talvez você tá aí querendo parar porque os teus sonhos tem sido ofuscado, tem sido lançado pelo mar de vergonha, pelo mar de esquecimento, Deus me trouxe hoje aqui pra dizer pra ti, te prepara pra coisas melhores que tão pra chegar na tua vida, antes de chegar domingo, Deus ele vai entregar o decreto na tua mão e não há ninguém que possa impedir, é você mesmo que tá entrando aqui, que apertou esse play angustiada, que apertou esse play aqui desse vídeo, angustiado, dizendo assim, meu Deus é o meu fim, meu Deus, eu não tenho mais jeito, quem foi que disse pra você que não tem jeito, quem foi que disse pra você que não tem solução, talvez você entrou hoje aqui dizendo, Deus eu tô esquecida, talvez você entrou hoje aqui dizendo, Deus já era, não tem mais jeito, não tem mais solução, mas Deus me trouxe hoje aqui pra ser boca dele na tua vida, pra te dizer, te prepara, porque tudo que tem dado errado na tua vida, sou eu que estou no controle pra começar a dar certo, te prepara, tá preparado, deixa, eu posso ser boca de Deus pra tua vida, eu posso falar o que Deus tá mandando te dizer hoje nessa noite, eu posso falar, eu posso dizer o que Deus tá mandando te dizer hoje nessa noite, ele tem visto o teu choro, ele tem visto o teu limite, e te prepara pra aquilo que tem feito algo te prejudicar, sair da tua frente, é você mesma, que entrou aqui, Deus eu não tô mais entendendo essa situação, e Deus tá dizendo pra você, te prepara, essa situação é pra eu te evoluir, é pra eu te crescer, te prepara, pras máscaras cair, porque não vai ficar pedra sob pedra, sobre a tua vida, Deus tem visto a tua oração, e ele viu tuas lágrimas essa semana, ele viu o teu choro essa semana, ele bianda, labaraçúria da araia, alguém tem tentado tirar você de cena, alguém tem tentado apagar o teu sonho, os teus brilhos, tem tentado fazer você chorar, alguém tem tentado fazer você recuar, mas eu quero dizer pra ti, Deus me trouxe hoje aqui como resposta pra tua vida, eu posso ser boca de Deus pra você, eu posso falar o que Deus tá mandando te dizer pra você agora, Deus mandou eu vir aqui porque ele viu, e ele tá vendo o que tão fazendo contigo, ele tá vendo o que tão fazendo contigo, ele não tá gostando, Deus não tá gostando, e ele mandou vir aqui hoje pra dizer pra você, diga pra ela meu filho, que eu tô chegando com providência, com justiça, ninguém te tira desse lugar a não ser Deus, Deus manda dizer pra você que não se preocupe, não teme a situação, ah você tem temido essa situação que você tá enfrentando na tua vida, você tem temido essa situação, mas Deus mandou vir aqui, ei, preste atenção aqui, ninguém vai conseguir te calar, ninguém vai conseguir te parar, Deus, o diabo tem se levantado contra a tua vida pra te envergonhar, mas ele quem vai sair envergonhado nessa situação que você tá enfrentando, tá me entendendo? Eu não sei porque eu vejo alguém aqui dizendo, Deus, é o fim, eu não sei porque eu vejo alguém aqui dizendo, Deus, não tem mais jeito, alguém olhou pra você e disse assim, já não tem mais jeito, eu posso ser boca de Deus pra tua vida nessa noite pra te dizer, que aquilo que foi jogado a maldição na tua vida, Deus manda eu vir aqui lançar uma palavra pra tua vida, e dizer, tem jeito sim, ainda tem jeito sim, ah você ainda não entendeu que Deus tá falando contigo, você ainda não entendeu que Deus desceu agora na terra, pra falar pra você que tem jeito ainda, que tem solução ainda, Deus manda dizer pra alguém hoje aqui, te prepara, porque alguém tentou te derrubar, mas vai ver eu te exaltar na terra, ninguém tá conformado com você, é, eu posso ser boca de Deus pra dizer pra você hoje nessa noite, que tudo aquilo que tem sido se levantado contra ti, Deus vai pegar essa situação e vai transformar isso em vitória, Deus tá dizendo pra alguém hoje aqui que tá sendo humilhada, Deus tá dizendo pra alguém hoje aqui que precisava entrar nessa life, Deus tá dizendo pra alguém hoje aqui que pediu socorro essa semana, Deus ele tem visto, alguém tem tentado te escantear, alguém tem tentado apagar o teu sorriso, tu te incomodado até o teu jeito de falar, o teu jeito de sorrir, até tua presença incomoda, acerta as pessoas, mas Deus me trouxe hoje aqui pra dizer pra dizer pra você, preste atenção aqui, não abaixe tua cabeça, é, Deus me trouxe hoje aqui pra dizer pra você, não abaixa tua cabeça, não abaixa tua cabeça, elebougue, adaraçura e adaraia, não abaixe tua cabeça, talvez você chegou no teu limite aí dizendo, pai, eu já não aguento mais, talvez você tá se perguntando até agora, como é que eu ainda estou aqui, como é que eu ainda, eu me permaneço firme e forte nessa situação, mas é Deus que manda socorro nessa situação, eu vejo uma pessoa aqui dizendo, eu vou embora, vou largar tudo, eu tô prestes a desistir, e Deus tá dizendo hoje pra você, você não vai desistir é de nada, a ordem é pra machar, a ordem é pra levantar, a ordem é pra prosseguir, ei, olha bem nos meus olhos aqui, essa semana o diabo tem tentado acabar com a tua vida, eu tô mentindo, essa semana o diabo tentou acabar com os teus sonhos, essa semana o diabo tem se levantado em pessoas, pra tentar apagar o teu sorriso e os teus sonhos, mas Deus me trouxe hoje aqui pra dizer pra você, que você está de pé, e eles estão todos derrotados pelo sangue do cordeiro, Deus tá dizendo pra uma mulher hoje aqui, foi até hoje essa humilhação filha, foi até hoje essa humilhação na tua vida, tá tanta humilhação que tu tem aguentado calada, mas Deus me trouxe hoje aqui pra dizer pra você, eu estou calando a boca do leão, fechando a cova, fechando o embaraço, a fofoca, a mentira e o engano contra a tua vida, começa a compartilhar essa life aí, o negócio tá forte, sabe o que eu vejo alguém aqui se levantando da cinza, é, te prepara pra Deus te levantar da cinza, é limite, olá daráia, te prepara pra Deus te levantar da cinza, alguém quer te ver assim, caída, frustrada, perdendo, humilhada, mas vai ter que te ver ganhando, conquistando, realizando, sorrindo, dando a volta por cima e dizendo que Deus deu, Deus ele te deu, Deus ele te entregou, Deus é quem decretou a vitória na tua mão, eita grande, eu vejo Deus aqui fazendo um reboliço muito grande, na vida dessa irmã chamada Floribela, meu Deus, te prepara pra essa vergonha, se transformar em dupla honra, eu vejo aqui Deus pegando na tua mão é hoje, e dizendo assim, filha, eu tenho contemplado o escanteamento, eu tenho contemplado a humilhação, e eu digo mais pra você, o teu silêncio fez efeito no céu, porque chegou como resposta de grito, comece a compartilhar esse negócio, sabe por que Deus me trouxe hoje aqui? porque Deus precisava marcar esse encontro pra falar com você que apertou o play desse vídeo aqui, Deus precisava falar pra você, que o teu silêncio tá chegando em socorro lá em cima no trono dele, e ele se levantou hoje, e ele manda te dizer, eu tô chegando na casa, minha filha, chegou o tempo de você dar a volta por cima, chegou o tempo de você sorrir, chegou o tempo deles saberem que eu ainda estou na casa, chegou o tempo deles saberem que eu te escolhi, foi como cabeça, não como cauda, eu vejo uma mulher hoje aqui, Deus pegando hoje na tua mão mulher, é você mesma que apertou o play desse vídeo aí, eu vejo Deus hoje pegando na tua mão, e dizendo assim, eu não te esqueci, ei, quantas vezes tu tem dito, Deus me esqueceu, parece que Deus não tá me enxergando, parece que Deus não tá olhando, parece que Deus não tá contemplando o que eu tenho passado, Deus manda dizer pra alguém aqui, eu tô contemplando, eu tô vendo, e ainda vou fazer um reboliça antes de chegar domingo na tua vida, já começa a compartilhar nos grupos aí, já começa a compartilhar essa live aí, porque o negócio agora tá forte, eu vejo uma pessoa aqui sendo caluniada, eu vejo aqui Deus me revela nitidamente, alguém sendo caluniada, eu vejo uma pessoa sendo caluniada aqui, aí Deus mandou vir aqui pra te dizer, eu quem te justifico na terra, eu tô vendo, eu contempo, elevou o guia da araçúria da araia, eu vejo alguém aqui, que o diabo tem planejado em te vergonhar publicamente, mas vai ter que ver Deus te exaltando publicamente na terra, porque não é o querer do diabo, não é o querer do fariseu não, é o querer de Deus, porque o querer dele é agradável, perfeito e melhor na terra, eu vejo uma mulher aqui, eu vou falar, que muitas das vezes irmão, você mulher, não tem mais dormido, algo tem te inquietado, ultimamente que você não tem mais dormido, você não tem mais vivido na sua vida, alguém tem pedido socorro a Deus de mudança aqui, alguém tem pedido a Deus mudança, na situação que tá vivendo, preste atenção aqui, Deus manda dizer pra ti, que se toda essa luta não tem te matado, ele só vai te levantar, eu vejo Deus hoje pegando na tua mão e dizendo assim, rega a cabeça, levanta, eu sou contigo, eu ainda tô no controle dessa família, eu ainda vou te levantar nessa tua vida financeira, eu ainda vou fazer rebolim, essa porta vai se abrir, te preparo pra novidade, te preparo pro culto de ação de graça, porque Deus tá dizendo pra alguém hoje aqui, num lugar da humilhação da lama, vai ter dupla honra, dupla honra, dupla honra, vai ter dupla honra, meu Deus, você ainda não pegou esse negócio aqui, Deus tá dizendo pra uma mulher hoje aqui, tá faltando hoje, mas amanhã eu vou contemplar, e eu vou te abençoar multiplicadamente, eleito da larga suia, já começa a compartilhar essa life aí, Deus tá dizendo hoje pra alguém aqui, meu Deus, tá ótimo, Deus tá dizendo hoje pra uma mulher hoje aqui, você tá preparada pra novidade chegar na tua mão, você tá preparada, pra multiplicação começar a multiplicar na tua mão, Deus tá dizendo pra uma mulher hoje aqui, tudo tem dado errado, mas a partir de hoje eu tô na frente, e vai começar a dar certo, a dar certo, a dar certo, a dar certo, vai começar tudo dar certo, sabe o que Deus tá dizendo pra uma mulher hoje aqui? alguém tentou te envergonhar publicamente, eu vejo aqui, claramente Deus me mostra, você no meio de pessoas, e eu vejo você calada, eu vejo você cabisbaixa, eu vejo pessoas sorrindo e você na sua calada, distante de pessoas, sabe o que é isso? você tem sido machucada, você tem sido escanteada, você tem sido pisada, mas enquanto muitos estão te esquecendo, Deus tá dizendo, eu tô te vendo filha, eu tô te vendo filho, eu contemplo, eu contemplo, o teu silêncio tem chegado no meu trono, elebuga, darassura e daraya, e eu vejo Deus te exaltando como escola, como assim pastor? alguém quer te escantear e acha que você é pequena, mas Deus vai pegar você e botar como grande, e botar como uma sabedoria tão grande, toda essa luta que você está passando, vai ser pra ensinar as pessoas também a aprender a viver, ah, esse deserto não é pra te matar, esse deserto é pra você saber, que Deus vai fazer na tua vida, e ensinar pessoas a passar a mesma coisa, meu Deus, eu não sei porque eu vejo uma mulher aqui assinando o papel de vitória, te prepara pra Deus liberar esse negócio, é, começa a compartilhar aí, porque é pra você mesma, você esperou a resposta de Deus, você esperou Deus falar contigo, tá aqui a resposta, te prepara pra Deus liberar esse negócio, pastor parece que não sai, mas sabe o que é isso? inveja, Deus me trouxe hoje aqui pra te confirmar, brandadamente, que há inveja no meio desse negócio, e ele hoje tá fazendo o que? quebrando, 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 alebará, camantioréandaraia, rí, que emendara, suria, camanara, séria, meu Deus, eu não sei quem é que não quer ver você prosseguir, eu não sei, aleluia, barçai, eu não sei quem tem olhado pra você, com olhado e desprezo, você entrou hoje aqui dizendo, Deus, tem pessoas que não suportam a minha cara, tem pessoas que não suportam a minha vida, tem pessoas que não suportam a minha história, mas eu quero dizer pra você como boca de Deus, não precisa tu se importar com o que estão falando, ei, o importante é que o autor tá escrevendo a tua história, não se importa quem tá com a borracha na mão, porque Deus está escrevendo, e não tem borracha do inferno, que apague aquilo que Deus tá escrevendo na tua vida, sabe o que Deus tá dizendo através da palavra dele, elebou, que agora a suria, é manahai, aquilo que Deus determinou pra tua vida, já tá determinado, assinado, concretizado, decretado, já tá mandado, já tem dia, hora, segundo, minuto, hora marcada, pra chegar no teu endereço, aquilo que Deus vai mandar essa semana na tua vida, já tem hora, data, momento, endereço, marcado, querendo o diabo não, foi necessário tu entrar hoje nessa live aqui, pra Deus falar contigo, Deus tá dizendo pra alguém aqui, aquilo que é teu ninguém vai tomar, porque eu não vou deixar, não adianta comprar, não adianta querer ofuscar, não adianta pegar o nome e botar lá, não adianta pegar a foto e botar lá, aquilo que Deus determinou pra você é seu e pronto e acabou-se, não tem ninguém que possa tomar, porque é teu já, ah, você ainda não entendeu, que Deus já colocou na tua mão pra ser teu, a rabaca mandaram a suria da araia, mas o diabo não aguenta, sabe por que ele não aguenta? porque sabe que é teu, aí tenta tomar de todas as formas, eu vejo uma mulher aqui, eu vejo uma mulher aqui que Deus me mostre, irmão, que ela tem passado por isso, alguém tá se juntando com outras pessoas, pra tentar te derrubar, porque sabe, que eles sozinhos não podem, Deus me mostra você agora, nesse exato momento aí dentro dessa casa, tentou, tentando de todas as formas, te derrubar, vai compartilhando essa live aí, não fica só olhando pra mim não, começa a compartilhar essa live, olha eu vejo uma reunião, meu Deus, eu vejo uma mesa, eu vejo uma mesa, eu vejo uma casa, e eu vejo essa mulher, com outras pessoas, sentado nessa mesa, falando exatamente de você, aí Deus tá dizendo assim, eu vou acabar com essa festinha, eu vou acabar com essa fofoquinha, eu vou acabar com esse disse, me disse, eu vou acabar com essa inveja, arraba, alguém não quer ver você prosseguir, mas vai ter que ver você feliz, vai ter que ver você prosseguindo, vai ter que ver que o negócio vai começar a dar certo, vai ter que ver Deus te exaltando na terra, vai ter que ver Deus fazendo e cumprindo, porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele não promete, eleba xai, arraba, começa a compartilhar essa live aqui, eita, lá manda gasúria, de quem mentiu, mana raia, ai, mana gasúria, meu Deus, presta atenção, eu vejo alguém aqui, que tá de pé pela misericórdia, irmão, você entrou hoje aqui mulher, dizendo assim, Deus, eu estou tão fraca, que qualquer vento me derruba, mas Deus tá dizendo pra você, eu vou te levantar, eu vou te exaltar, tua família não tem te honrado, quem tá perto de ti, não tem te valorizado, mas Deus me trouxe hoje aqui, pra te dizer, que a partir de hoje, aquilo que tava te dando desgosto, vai começar a dar gosto na tua vida, arraba, que a mandara, assúria da araia, aquilo que tem tirado a tua paz, Deus tá entrando hoje nessa noite com providência, arraba, arraba, que a mandara, assúria da araia, meu Deus, que negócio é esse, porque eu vejo uma mulher dentro de um quarto, chorando hoje, ei, meu Deus, que negócio é esse, eu tô sentindo Deus aqui, começa a compartilhar essa live aí, irmão, arraba, eu vejo uma mulher aqui chorando desesperada dentro do quarto mas Deus está dizendo, eu vim e estou chegando com socorro com socorro, com socorro a rama na gastura da raia Deus está dizendo para essa irmã aí chamado Barto meu Deus eu vejo esse irmão passando uma luta muito grande na vida do casamento dele, aí Deus mandou eu vir aqui para te dizer, te prepara para eu quebrar a divisão da dúvida grande está sendo a dúvida grande está sendo a confusão armada mas hoje Deus senta com autoridade para quebrar o embaraço contra a tua vida alguém está pedindo resposta Deus aqui, Deus está falando comigo alguém está dizendo, Deus se aquela pessoa jogou bruxaria para cima de mim faz esse pastor falar eu vou falar agora porque Deus está mandando eu vejo uma mulher aqui quem está debaixo de feitiçaria o diabo tem jogado a maldição contra a vida dela eita, você acorda com um peso você tem sentido umas dores e um peso em cima de você eita, você foi até para o hospital essa semana ainda mas Deus manda dizer para você que através das tuas lágrimas Deus tem limpado aquilo que tem te consumido nesse exato momento sente agora essa dor se tu está sentindo aí arraba ri que mente meu Deus sabe o que Deus está dizendo para uma mulher aqui eu vejo uma mulher guerreira hoje aqui Deus, Ele me mostra uma mulher guerreira que tem lutado pela casa que tem lutado pela sua família mas você tem carregado um peso árduo um peso que tem consumido começa a compartilhar essa live aí não olha só para mim não começa a compartilhar eu vejo uma mulher aqui ela chorando escondida para que pessoas não enxerguem ela as lágrimas dela chorando mas Deus está dizendo para alguém aqui a calúnia a defamação que fizeram contra a tua vida Deus vai te justificar alguém não está aguentando e quer realmente acabar com a tua vida mas hoje a inveja está caindo por terra na tua vida eu vejo uma mulher ela é morena do cabelo cacheado falando mal de uma mulher hoje aqui mas eu quero dizer uma coisa para você ela pode tentar acabar com a tua vida mas quem escolheu foi Deus quem foi com a tua cara foi Deus Deus Ele te ama não adianta ela se levantar falar mal de ti espalhar a notícia espalhar mentira e fofoca Deus é contigo bata o pinta desse negócio aí elevar a suria da que a mente o manai eu vejo uma mulher hoje aqui irmão que está preocupada você entrou hoje aqui nessa noite nesse feriado preocupada dizendo assim Deus que angústia é essa que tem consumido o meu coração eu vejo uma pessoa aqui que tem sentido forte dores de cabeça e ela tem botado a mão assim e Deus está curando hoje talvez você não entende esses levantes mas amanhã você vai entender porque as pessoas são escola na tua vida as pessoas elas são escola na nossa história pastor porque estão me perseguindo porque estão falando mal de mim é porque elas são a tua escola eles estão te ensinando a viver não reclama quem está te perseguindo enquanto eles estão te perseguindo você está aprendendo 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 você está aprendendo é necessário você passar por essa situação na tua vida você não entende hoje mas amanhã você vai entender foi necessário você entrar hoje aqui para Deus falar contigo e dizer assim eu contemplo a perseguição eu contemplo a perseguição árdua que tu tem passado na tua vida eu quero dizer uma coisa para essa irmã chamada Cássia aqui a tempestade dessa tribulação que tu tem passado na tua vida Deus manda-te te falar vai passar é necessário tu estar passando por essa fase filha Deus me mostra para que pastor para te evoluir porque porque o diabo quer te derrubar lá na frente mas quando tu chega lá na frente tu já tem aprendido com a tempestade que passou lá atrás vai compartilhando essa live aí se você puder compartilhar vai apertando no coraçãozinho aqui embaixo vai apertando porque estão atacando a live vai apertando no joinha no coraçãozinho vai apertando aí meu Deus aquilo que é de Deus incomoda Deus está dizendo para uma mulher hoje aqui te prepara para eu te levantar porque eu tenho um bicho as pessoas que têm te deixado para trás é você hoje entrou aqui triste pessoas que têm te deixado para trás e tem mais a decepção veio de pessoas que você admirava a decepção tem vindo de pessoas que você amava a decepção tem vindo ultimamente da tua vida é de pessoas que você botava no ombro para chorar a decepção está vindo de pessoas que você puxava a cadeira para ela sentar mas é dessa forma sabe para que para Deus te mostrar que é Ele que é contigo vai compartilhando essa live aí se você puder meu Deus eu vejo Deus aqui pegando uma mulher que ela queria desistir da vida dela mas o mais interessante é que você pensou em tirar a tua vida sabe o que diabo quer fazer com você quer te colocar na depressão sabe o que diabo quer fazer eu estou todo arrepiando aqui sabe o que diabo quer fazer contigo quer deixar você em cima de uma cama parada Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você não pare ei eu não te chamei para ficar assim não eu não te chamei para tu parar não eu não te chamei para desistir de coisa nenhuma eu te chamei porque eu te escolhi eu sei da tua capacidade tu é forte diga para essa tua fraqueza e que tu é forte porque ele te aperfeiçoa na fraqueza eu vejo uma pessoa aqui na vida sentimental e amorosa sendo pisada não vou falar alguém tem brincado com teu sentimento alguém tem brincado com a tua vida mas Deus manda dizer para você não vai ficar do jeito que está não eu ainda faço justiça na terra enquanto você está sendo humilhada escanteada Deus está entrando hoje lá naquele lugar onde você não pode pisar meu Deus você ainda não entendeu começa a compartilhar esse negócio aí Deus está dizendo para uma mulher hoje aqui eu hoje estou entrando lá naquele lugar aonde você não pode pisar você ainda não entendeu que Deus está falando contigo que tu pediu prova de Deus essa semana que tu pediu essa semana Deus resposta e Deus está falando contigo agora te prepara mulher quem te viu chorando não imagina que Deus tem preparado essa tempestade de choro para vir um sol de alegria na tua vida Deus está dizendo para alguém aqui está doendo mas eu estou fazendo você crescer nessa dor a tristeza que tem consumido a tua alma ei eleba sai eu vejo uma pessoa aqui que o diabo quer colocar em cima de uma cama enferma eu vejo o diabo aqui querendo eu vou falar quantas palavras de maldição você não tem aguentado ultimamente quantas palavras de maldição pessoas tem lançado contra a tua vida que vai ser desse jeito que você vai cair numa cama que a sua vida vai ser isso que não vai dar certo quantas coisas você não tem aguentado quantas coisas as pessoas não tem lançado contra a tua vida e tem dito assim ela não vai conseguir ele não vai conseguir ela vai parar eita ela vai cair em cima de uma cama doente ela vai precisar de mim de novo ele vai precisar de mim de novo mas eu quero dizer eu estou quase chorando aqui porque eu estou emocionado Deus está me usando na terra Deus está dizendo para você eu vou confundir quem abriu a boca e disse que não ia dar certo alguém disse que não ia dar certo que você ia cair que você ia precisar dela mas se prepara para Deus mudar o quadro e a situação porque quem disse que você ia precisar dela vai ter que ver que é ela que vai precisar de você Deus vai mudar o quadro assim a roda vai girar a roda vai girar olha Deus girando a roda nessa noite da tua vida alguém quer ver você assim que você volte atrás que você volte a estar nos pés como um tapete mas esquece que Deus é aquele que te evolui aí vai ter que ver assim como é que pode ela não veio atrás de mim ele não veio atrás de mim sabe o que é isso? é porque eles fizeram você aprender e dar a volta por cima eles fizeram sabe o que com você? deixar você de ser tapete para virar cortina de destaque aí vai sentir saudade de ti vai querer estar atrás de ti vai reconhecer que você não é mais aquela besta aquele besto aquele cachorrinho aquela cachorrinha sabe por quê? porque você nasceu para ser filho do dono e o dono não deixa faltar nada nem muito menos amor eu vejo alguém aqui que Deus está pegando hoje pela mão começa a compartilhar essa live aí preste atenção eu vejo hoje aqui Deus pegando na mão de alguém e dizendo assim diga meu filho eu posso ser boca de Deus para falar para você nessa noite? eu posso falar o que Deus está me mandando falar para você? Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você que foi até hoje o que tu tem aguentado calada nessa situação foi até hoje que você tem aguentado calada sabe por quê? porque Deus vai fazer você abrir a boca no meio desse negócio aí te prepara continua no silêncio porque Deus tem contemplado o teu silêncio talvez o silêncio dói porque você aguenta calada mas Deus me trouxe hoje aqui como resposta para a tua vida começa a compartilhar essa live aí para te dizer que esse esse desprezo que você tem aguentado é para Deus te exaltar você vai abrir a boca no meio dessa confusão toda a justiça de Deus está chegando na tua vida pastor não sei mais o que eu estou vivendo você está vivendo uma experiência para dar a volta por cima é Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você do jeito que está não vai ficar eu estou visitando alguém hoje por amor a ti eu estou visitando alguém agora por amor a você sabe por quê? porque Deus não dorme Ele enxerga 24 horas a tua vida aí Deus está dizendo para você estão mangando hoje não estão? mas te prepara para eu visitar aquela mulher que tem te perseguido o tempo que for porque chegou o tempo de Deus puxar o anzol de puxar o anzol Deus está soltando a linha pode ir pode ir pode ir mas Deus está dizendo para você que chegou o tempo de Ele puxar o anzol ao teu favor deixa ela falar deixa ela zombar deixa ela tentar te derrubar sabe por que está falando mal de você pelas costas? é porque não está na tua frente porque jamais vai conseguir te ultrapassar pastor por que estão falando mal de mim pelas costas? é porque só nasceu para estar atrás e você nasceu para estar na frente você ainda não entendeu você ainda não pegou esse mistério você ainda não pegou esse mistério compartilha ei estão falando mal de você pelas costas mas sabe por que? porque jamais vai estar na tua frente sabe por que não está na tua frente? porque na tua frente é um general de guerra limpando a pedra limpando o galho tirando os buracos tirando aquilo que está te impedindo e chega lá eu vejo uma mulher hoje aqui Deus levantando ela na vida financeira te prepara pastor se o senhor soubesse o que eu estou passando estou todo arrepiando aqui pastor se o senhor soubesse o que eu estou passando o senhor chorava mas eu quero dizer uma coisa para você você não vai chorar nem eu não vou chorar a gente vai sorrir junto e dar a volta por cima junto te prepara para convidar esse pastor doido aqui para ir por conta de ação de graça que você ainda vai fazer ainda esse ano porque quem te viu devendo vai te ver pagando 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 eu quero dizer uma coisa para essa irmã chamada Marley aí eu quero profetizar na tua vida filha porque eu vejo que o diabo eu vou falar eu posso falar posso ser boca de Deus para tua vida eu vejo pessoas da própria família querem te derrubar pessoas da própria família que tem falado mal de ti que te amaldiçoou que já tentou acabar com a tua vida mas sabe por que não acabou? porque Deus tem uma promessa linda na tua vida Deus tem algo muito lindo para botar na tua mão e operando Deus na tua vida quem impedirá já começa a compartilhar esse negócio vai apertando no coraçãozinho aqui vai botando uma chuva de coraçãozinho aí vai apertando joinha vai apertando joinha porque estão atacando a life já o diabo já começou a se levantar sabe por que? porque Deus hoje está se levantando como boca na minha vida para dizer para você eu estou por no limite eu não sei por que eu vejo alguém viajando aqui e o impedimento está grande de você chegar lá eita prepara o avião porque eu vejo uma mulher aqui saindo da sua cidade e viajando diretamente para Brasília recebe aí porque chegou o tempo de Deus te exaltar em terra em terra de mistério que terra é esse pastor? é terra perfeita aonde está no centro de tudo Deus está dizendo é no meio da casa que eu vou te exaltar é no meio do negócio que eu vou te exaltar é no meio do vale do sossego que eu vou te exaltar está preparada para tu viajar nessa situação aí? pastor não tenho nada como é que eu vou? quem disse que você vai precisar de muita coisa se o dono do ouro da prata já está assim agendando abrindo a agenda dizendo assim é tal dia tal agenda aqui alabaia da equeite da araia e eu vejo Deus dizendo assim pego a vida hoje de Marley e hoje eu estou agendando a viagem dela porque chegou o momento de eu dar a volta por cima chegou o momento deles ver que eu sou na vida dela chegou o momento de eu calar a boca de muita gente da tua rua ela é vaca mandara sua é da araia riquemente sabe por que Deus me trouxe hoje aqui como resposta é para dizer para alguém que tudo aquilo que tem dado errado vai começar a dar certo a partir de hoje é pastor já faz muito tempo que tem dado errado não é mas ele está dizendo hoje é hoje a partir de hoje vai começar a dar certo tu te prepara para se surpreender é porque quando o negócio começar a dar certo você vai entender que Deus ainda está no controle do negócio peraí está dando certo por que? porque Deus te prometeu Deus não coloca a gente no deserto a tua não mas ele coloca a gente no deserto um tempo determinado para ele mesmo chegar a você a terra prometida eu não sei por que Deus me revela aqui irmão que é alguém que está sendo ameaçado aqui mas sabe por que estão te ameaçando filha porque querem te parar sabe por que você tem aguentado essa ameaça no silêncio é porque você sabe que quem peleja por ti é Deus então continua na peleja com Deus porque Deus está indo lá mostrar que ele é Deus na tua vida Deus está dando livramento a alguém aqui de um veículo irmão Deus está dando livramento a alguém aqui de um veículo eu vejo assim o capotamento mas Deus está dizendo eu não vou deixar acontecer existe oração debaixo desse negócio aí o diabo quer tentar derrubar mas Deus está dizendo pra você hoje que o diabo hoje vai quebrar a cara vai porque na tua casa existe uma planta concretizada qual Deus plantou não é qualquer planta não viu porque quem plantou a planta dentro da tua casa é aquele que vai fazer o regolista acontecer eu vejo uma mulher aqui que ela é perseguida pela própria irmã dela meu Deus eu posso ser boca de Deus pra tua vida eu posso falar o que Deus está mandando dizer começa a compartilhar essa live porque eu vou falar tudo aqui meu Deus eu vejo uma mulher aqui que ela é perseguida pela própria irmã dela a irmã dela tem inveja dela meu Deus que negócio é esse meu Jesus que negócio é esse mas eu quero dizer uma coisa pra você até do próprio sangue tem tentado te derrubar pessoas da tua própria família eu vejo uma pessoa aqui que foi escanteada pela pessoa da própria família mas eu quero dizer uma coisa pra você você mesmo que Deus escolheu pra exaltar você pode não ser a preferida da família mas você é a menina dos olhos do senhor você não pode ser a preferida deles mas você é preferido de Deus eu vejo alguém aqui aleluia a qual Deus ainda vai fazer muita coisa te prepara eu não sei porque eu vejo aqui uma pessoa desesperada porque a porta tá fechada há muito tempo Deus tá dizendo pra alguém aqui te prepara pra eu abrir a porta e a porta que eu abro ninguém fecha meu Deus chegou o tempo mulher chegou o tempo da fartura sabe pra que tu vai ter tanto que vai sobrar até pros fofoqueiros encher a boca e não poder mais murmurar que Deus não era na tua vida vai ser tão grande que os fofoqueiros vão ter que encher a boca e prepara o copo com água porque eles vão ter que se engasgar e vão ter que ficar sem acreditar meu Deus como é que Deus fez tá numa casa diferente ela está num lugar diferente vão querer olhar o teu quarto vão querer olhar teu armário vão querer beber água vão ter abrir a geladeira o que que tá acontecendo na vida dela um negócio aqui tá bom um negócio aqui Deus tá fazendo sabe o que é isso? enquanto tão te vendo no deserto Deus está te vendo já como marca de vitória Deus está te vendo como marca de vitória hoje nessa noite Deus tá dizendo pra essa irmã chamada Carme aí Rodrigues te prepara hoje porque eu vejo um livramento de uma menina chamada Priscila eu não sei porque tu tem orado por essa menina mas eu vejo um arapuca do diabo eu vejo um homem um laço armado e Deus tá dizendo assim ó eu não vou deixar eu vou falar eu vou falar eu posso ser boca de Deus na tua vida hoje nessa noite? eu posso falar o que Deus tá mandando? eu vejo uma mulher aqui eu vou falar Deus eu vou falar começa a compartilhar apertando no coraçãozinho aqui embaixo vai deixando teu joinha aí embaixo dessa live eu vejo aqui uma pessoa sendo traída eu vou falar meu Deus do céu eu vejo essa mulher aqui hoje sendo traída mas eu vejo um rapaz aqui sendo traído também meu Deus e eu vejo uma bruxaria no meio dessa traição já começa a compartilhar porque eu vou falar o que Deus tá mandando nessa noite eu não vou calar minha boca não olha o homem pode até pensar que te engana mas tu sabe que não a traição rolando e tu tem ficado calada se fazendo de louca igual Davi quando fez de louco pros filisteus eu vejo uma mulher aqui sendo traída e chorando escondida e dizendo assim Deus eu tô vendo eu não tô acreditando mas Deus tá mandando hoje vir aqui pra te dizer que hoje tá tirando a penina pombagira do caminho olha isso aqui olha isso aqui o mistério tá forte Deus tá dizendo pra alguém hoje aqui eu tiro a pombagira do caminho é hoje te prepara porque hoje nesse casamento eu entro eu entro nesse casamento é hoje é hoje alguém quer separar mas vai ter que ver mais juntado do que nunca pode fazer bruxaria pode acender vela pode botar no ogudá pode botar no ebó pode fazer o que for mas Deus tá dizendo esse casamento é projeto meu ainda tem jeito tem jeito meu Deus sabe o que Deus tá dizendo pra alguém hoje aqui eu vou falar eu vejo uma pessoa aqui doente espiritualmente eu vejo uma pessoa saindo do hospital chorando e dizendo assim Deus eu não tô acreditando eu vejo um exame e eu vejo essa pessoa olhando esse exame chorando ai Deus tá dizendo pra você hoje eita é do meu jeito não é do jeito que o médico falou não é do meu jeito não é do jeito que o homem falou não ainda a palavra última sou eu quem dou meu Deus do céu tem água aí pega aí pra mim por favor sabe o que eu vejo alguém aqui hoje aqui eu vejo aqui o diabo fazendo assim vamos acabar com ela vamos armar vamos armar uma cilada contra a vida dela e tu entrou hoje aqui com peso tu entrou hoje aqui com peso em cima de você dizendo assim Deus eu vou largar o barco Deus eu vou largar tudo Deus eu vou parar eu vou desistir pra mim não dá mais você hoje entrou determinada aqui dizendo assim Deus eu não aguento mais Senhor isso tá doendo tá difícil pra mim mas Deus hoje me deu a resposta pra tua vida suporta mais um pouquinho aí terra suporta mais um pouquinho aí Jerusalém porque Deus tá chegando com resposta ó eu vejo Deus visitando aqui a vida dessa irmã Adeluce Soares aí eu vejo o nome de um homem chamado Vanderson meu Deus é Vanderson que Deus tá me mostrando aqui comenta aí o nome aí se é porque hoje eu tô entrando no profundo hoje aqui nessa live eu vejo o nome desse Vanderson desesperado ô Arabacamandai eu vejo o nome desse Vanderson aqui e Deus falava assim pra mim diga pra minha filha que aquilo que eu prometei de abrir eu sou fiel para cumprir porque Deus tem contemplado o quanto tu tem sustentado meu Deus eu posso ser boca de Deus pra tua vida hoje nessa noite pra falar o que Deus tá mandando aqui começa a compartilhar essa live aí aperta no coração aqui embaixo porque já começaram a atacar a live eu vejo Deus aqui pegando alguém que desistiu pra fazer o novo recomeço da glória da segunda casa tem pessoas aqui que desistiu sabe porque tá magoada eu vejo uma mulher aqui magoada eu vejo uma mulher aqui que ela parou porque ela tá magoada é você mesmo que Deus tá falando contigo aqui você tá aí do outro lado tá me assistindo tá quase chorando porque você tá magoada alguém te magoou alguém te feriu alguém te fez chorar e por esses dias tu disse assim Deus não me ama também não você pensa que todo mundo não te ama mais ai Deus me trouxe hoje aqui disse assim meu filho diga pra ela que eu sou o consolador eita eu tenho visto quando ela entrou dentro do quarto deitou em cima da cama botou a cabeça no travesseiro e só viu lágrimas lágrimas Deus tá dizendo pra você que quem te fez chorar vai ter que ver outra pessoa te fazendo sorrir meu Deus isso aqui é profético isso aqui começa a compartilhar essa live em todos os grupos aí porque isso aqui é profético eu tô profetizando hoje aqui quem te fez chorar vai ter que ver outra pessoa te fazendo sorrir isso aqui é profético porque quem te fez chorar vai ter que ver outra pessoa te fazendo sorrir 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 recebe recebe eu profetizo você tá entendendo que Deus tá falando contigo muitas das vezes você não tem entendido porque tudo tem dado errado sabe por quê porque é Deus quem chega pra consertar os finais das coisas tudo tá dando errado mas no final de tudo isso quem chega é Deus pra resolver o impossível é é você que entrou aí você entrou destruída acabada sem expectativa de vida hoje aqui nessa live mas Deus mandou vir aqui hoje pra te dizer te prepara pra eu confundir quem achava que você era fraca bota o número dos aparelhos da campanha por favor preste atenção quem te viu como uma fraca vai ter que te ver como uma das mais fortes possíveis eu vejo uma mulher aqui que o diabo tem brincado com o coração dela usando pessoas que ela acreditava as vezes você fica se perguntando Deus eu não merecia isso eu não merecia passar por essa situação porque eu tô passando por isso sabe por quê porque aquilo que Deus tem preparado pra tua vida é muito maior do que tu tem enxergado e achado que era o melhor Deus tem preparado o melhor você acha que escolheu algo melhor pra tua vida mas Deus está preparando o melhor bota o whatsapp aí eu vejo uma mulher cansada hoje com as dores no peito angustiada parece que algo está consumindo uma dor e eu vejo essa pessoa dentro de uma casa que ela já não está mais comendo ela dorme tarde ela não quer mais viver e ela está com aquela doença eu vou falar posso falar eu vejo essa mulher com a depressão aí eu vejo essa mulher com síndrome do pânico eu vejo essa mulher com síndrome do pânico e eu vejo o diabo dizendo assim é dessa forma que eu quero ver ela caída mas vai ter que te ver exaltada vai ter que te ver levantando dessa cama vai ter que te ver Deus te exaltando ei sabe por que Deus me trouxe hoje aqui porque ele tem visto que tu chegou hoje hoje no teu limite você chegou hoje no teu limite e disse assim Deus não dá mais estou mentindo você estava andando na rua você olhou para o céu e disse assim Deus você primeiro respirou Deus está me revelando aqui quem é a pessoa ó é forte você olhou para o céu começou a falar com Deus e fez assim Deus não dá mais aí Deus me trouxe hoje aqui para dizer continua porque dá muita coisa porque eu quem vou resolver e tudo que ter dado errado vai começar a dar certo sabe por que não estava dando certo porque eu não estava no controle porque quem vai entrar no controle agora sou eu e nesse barco quando eu entro não tem tempestade não tem nada que possa naufragar você ter buscado resposta nas pessoas erradas Deus está dizendo para você é não bota expectativa em pessoas que que sabe que você tem algo grande de Deus para crescer na tua vida Deus está dizendo para você o que hoje nessa noite não bota expectativa demais em pessoas que você sabe que elas não botam 100% expectativa em você pastor mas eu confio demais esse é meu erro é verdade para de confiar demais nas pessoas para de se entregar demais para de estar contando os teus sonhos para de querer botar pessoas dentro da tua casa e aceitar elas fazerem o que quer com a tua vida para não basta nisso tem quase 3 mil pessoas me assistindo hoje aqui e Deus está dizendo diretamente para você do céu eu sou Deus que muda o quadro e tira pessoas que tem te atrapalhado de prosseguir de você avançar vai compartilhando essa life aí aperta no coração aqui embaixo vai botando uma chuva de coração aí estou atacando a life já estão atacando a life preste atenção talvez você hoje entrou aqui dizendo assim Deus eu estou me sentindo só você tem passado esse momento difícil da tua vida se sente só tem pessoas da Paraíba a Severina Deus abençoe a Paula Deus abençoe tem momento da nossa vida que a gente se sente só só você e Deus e mais ninguém está me entendendo Deus ele vai permitir essa situação na tua vida por que pastor porque é necessário muita gente sair de perto da tua vida aquilo que não te edifica te destrói aquilo que não te leva pra frente te leva pra trás vai chegar o momento de Deus tirar pessoas da tua vida pra ele preencher um vazio que há dentro do teu coração do que adianta essa multidão do que adianta essas pessoas estão do teu lado hoje do que adianta essas amizades que dizem que está contigo hoje mas não está Deus vai tirar muita máscara de perto de ti Deus vai tirar muita falsidade ainda esse ano sabe pra que pra preencher o vazio que não tem preenchido no teu coração e esse vazio aqui só cabe Jesus na tua vida só cabe Deus na tua história Deus está dizendo pra você hoje nessa noite eu vou tirar muita gente de perto de ti que tem te prejudicado de crescer de prosseguir de avançar de avançar meu Deus eita mas eu estou pulando forte não o negócio está muito forte aqui eita meu Deus sabe qual é o mais interessante é que ninguém te vê mas Deus te enxerga meu Deus ninguém te vê mas Deus te enxerga peraí eu estou sendo desvalorizada eu estou sendo desvalorizado perderam o respeito por mim perderam o respeito pela minha pessoa é sabe por que? porque você é diferente e aquilo que é diferente ofusca a luz ofusca as trevas ei você nasceu pra brilhar tá vendo? isso aqui é você ó ó presta atenção tudo a ser apagado são eles tentando acabar com a tua vida mas isso aqui é você quando você chega a diferença já começa a brilhar você é diferente e é por isso que você está incomodando a muita gente ei não adianta tentar te comprar não pessoas têm tentado te comprar pessoas têm tentado tomar conta da tua vida pessoas têm tentado te comprar pra tomar posse daquilo que você é ei mas você não se vende mas você não se vende nem se troca nem se negocia sabe por que? porque quem já te comprou foi Jesus na terra o inimigo quando ele não pode derrubar ele te compra ai dele tentar te comprar porque sabe que tu já foi comprado naquela cruz e o preço foi tão alto que não existe preço do mundo que pague desde o vento da tua mãe ele já te conhecia ele já sabia que você ia cair nos primeiros passos ele sabia o que você ia fazer a porta que ia se abrir como você ia se formar Deus está dizendo hoje pra uma mulher hoje aqui te prepara pra tu vivenciar aquilo que é teu de verdade eu posso ser boca de Deus pra tua vida começa a compartilhar esse negócio vai apertando no coraçãozinho aí embaixo vai apertando no coraçãozinho porque estou atacando a life porque o diabo gosta de tentar atrapalhar aquilo que é de Deus né vai apertando no coraçãozinho no joinha vai deixando o joinha aí subindo vai subir no joinha no coraçãozinho aí com força total e vai compartilhando presta atenção posso ser boca de Deus pra falar algo que Deus está mandando dizer agora pra você te prepara pra tu vivenciar o teu próprio negócio é porque Deus vai te tirar dessa situação pra tu vivenciar aquilo que é teu te prepara pra tu sair dessa situação pra ser uma empresária que Deus vai fazer na tua vida sabe por quê? porque é promessa de Deus eu estou todo arrepiado aqui irmão olha ó ó ó eu vejo uma mulher hoje aqui se levantando ainda esse mês e Deus fazendo assim ó ela é minha empresária eu vou levantar ela como empresária nessa terra de Lodebar eu vou levantar ela como uma empresária de vergonha eu vou levantar no meu dessa família pra ser uma empresária e ela vai ver que eu sou Deus quebrado que faço que alabaca darabaháia te prepara pra Deus te fazer uma empresária meu Deus por que Deus? porque muitos meu filho tem enxergado ela como a pequena tem enxergado ela como a incapaz e é por isso que eu vou levantar ela como uma empresária muitos olha pra ela não dá nada meu filho muitos julgam muitos apedrejam muitos falam muitos só faz cobrar Deus tá falando aqui comigo que é dessa forma o que estão fazendo na tua vida tá me entendendo? Deus vai te fazer tua empresária porque muitos pensam pequeno demais na tua vida quando vê Deus se levantar aí vai dizer ela agora tá bem ela agora conseguiu ela agora tem o melhor claro que ela tem o melhor claro que ele vai ter o melhor porque enquanto existe boca que tem te amaldiçoado pra te enxergar como uma fracassada de um fracassado existe um dono existe um Deus que tá vendo você enxerga você como o grande enxerga você como um projeto grande enxerga você como o melhor dessa terra não é verdade? não é desse jeito? tem pessoas que sabem que você tem um segredo de crescimento de Deus aí vai querer se passar de amigo vai querer se passar de mãe vai querer se passar de irmã vai querer se passar disso e daquilo sabe pra quê? pra tentar roubar aquilo que você consegue aquilo que ela não consegue vai querer roubar aquilo que você sabe a facilidade de ganhar sabe por quê? porque o talento tá dentro de você as pessoas nunca vão enxergar você como um grande as pessoas nunca vão aceitar que você é abençoada por Deus é abençoado por Deus vai começando a compartilhar essa live aí vai tem quase dois mil pessoas me assistindo aqui irmão já tem dois mil pessoas me assistindo aqui e Deus tá dizendo pra você hoje aqui quem tentou te prejudicar vai ter que ver você sendo exaltada multiplicadamente eu não tô entendendo eu julguei eu apedrejei e ela tá muito melhor do que antes claro sabe por quê? porque os fofoqueiros os julgadores que largaram a mão de ti vai ter que ver que quem pegou na tua mão foi Jesus e quando o negócio é com Jesus é grande é prefeito é concretizado é certo aquilo que é de Deus é coisa certa vai apertando no coraçãozinho aí que tô atacando a live aqui misericórdia vai irmão vai apertando o joinha aí só precisa apertar uma vez não precisa ficar apertando direto não tão botando aí carinha de raiva carinha de risada na live aí o diabo tá furioso eu vejo uma mulher aqui ela entrando dentro de um quarto e eu vejo ela com os remédios na mão chorando e eu vejo essa mulher que o diabo quer botar ela numa aflição de tristeza profunda eu vejo essa mulher pedindo socorro a Deus dentro dessa casa e ela dizendo assim Deus só o Senhor pra me tirar dessa situação só o Senhor pra me tirar dessa situação que eu estou vivendo mas Deus tá dizendo pra você continue confiante continue confiante Oh Arabaca Mandara Súria Oh Ninguém vai te parar filha Ninguém vai te parar Ninguém vai Eita Prepara o louvor Prepara o louvor pra sorrir Prepara o louvor pra cantar Prepara Deus Deus tá dizendo pra alguém hoje aqui Prepara o dia pra jogar as coisas velhas porque vem coisa nova Prepara o dia porque chegou o momento de você vivenciar coisa nova na tua vida O que é isso pastor? Prepara pra tu ter um celular novo Prepara pra tu ter uma roupa nova Prepara pra tu ter uma vida nova Prepara pra tu ter uma casa nova Prepara pra Deus te levantar pra coisa nova Eleba É por isso que Deus tá te preparando pra colocar coisa nova na tua vida Prepara pra tu jogar esse celular trincado fora Deus tá revelando viu eu não te conheço não mas Deus te conhece quer que eu fale? prepara te pra tu jogar essas roupas repetidas fora porque Deus vai colocar o melhor da terra na tua mão e querendo eles ou não eles vão ter que ver você diferente progredindo chega nada perdido nada perdendo nada atrasado chegou o momento de ser assim agora é ganhando agora é conquistando agora vai dar tempo ela é baixar a assúria chegou o tempo deles ver coisa nova eu vejo uma mulher aqui com a mudança radical que Deus vai fazer vão ficar olhando de longe aquilo é ela? peraí não aquela ali? ela não aquela ali é ele? não mas vão ter que enxergar perto pra ver a grandeza de Deus na tua vida ninguém vai entender mas Deus vai fazer ninguém vai entender mas Deus vai fazer enquanto você tá orando aqui Deus tá visitando teu filho lá naquele lugar agora eu vejo Deus aqui tirando alguém do cativeiro da beira da morte cortando o laço eu vejo aqui eu vou falar eu vejo o filho de uma mulher aqui que mora em outro lugar e ela tem orado por esse filho que mora longe eu falo eu posso ser boca de Deus pra tua vida hoje começa a compartilhar e aperta nesse coração aqui embaixo agora Deus vai brandar hoje na tua vida o diabo já tentou tirar a vida dele muitas das vezes do teu filho o diabo já tentou botar as amizades pra levar ele na sepultura mas Deus tem visto é o teu coração quando tu passou a noite mal dormida esperando no portão da tua casa ele chegar e Deus me trouxe hoje aqui tu tá toda arrepiada porque Deus está falando contigo filha eu estou cuidando daquilo que é teu é hoje a rabaca fechou na sepultura ai arrapa chadequei ai a rabaca andaranha Deus está dizendo pra alguém hoje aqui é hoje que eu mando o anjo Miguel proteger aquilo que é dela lá naquele lugar meu Deus que negócio é isso se você não tá sentindo Deus falar com você ai meu filho sai da jaladeira entra no mistério porque Deus está brandando Deus está falando eu vejo uma mulher aqui que Deus me mostra que tá esperando mais de 10 anos resposta de Deus e você tá nessa life aqui você chegou agora eu vejo uma mulher que acabou de chegar agora e ela tá esperando um milagre de Deus há 10 anos não sei quem é mas Deus me mostra uma mulher moreninha Deus me mostra um cabelo meu escuro liso e Deus me mostra tu aí sentada nesse negócio aí dentro dessa casa e ele diz assim filha chegou o tempo de eu te exaltar antes de 2020 eu vou fazer um rebuliço tão grande que vai ser notícia na tua cidade até pra quem foi pra longe vai ter que saber que Deus fez a lavashai tem mais de 2 mil pessoas me assistindo aqui e Deus tá dizendo pra você prepara-te pra tu cantar um canto com o novo prepara-te pra tu cantar um canto com o novo é eu posso ser boca de Deus pra uma mulher hoje aqui te prepara pra aquilo que foi prendido na tua vida algo se prendeu ultimamente e o diabo não quer soltar eu não sei porque eu vejo amarração aqui meu Deus eu falo irmão vou falar Deus Deus é fiel eu falo pai eu vejo amarração aqui contra a vida do marido de uma mulher que tá me assistindo aqui agora e pra tu saber que Deus tá falando contigo mulher grande tá sendo a confusão da divisão dentro da tua casa ele já falou que embora ele tá diferente tem alguma coisa diferente mudado aí e tu tem se preocupado tem chegado tarde Deus tá revelando arabaxai alamanagasúria daraya Deus tá dizendo pra alguém aqui alguém tá tentando roubar aquilo que é teu mas eu não vou deixar alguém tá tentando a pombagira vai ter que sair da frente porque senão Deus vai passar por cima eu vejo Deus aqui tocando brandadamente na vida de uma mulher que tá tocando naquilo que é teu eu vejo essa mulher meu Deus eu vou falar prepara pra notícia que Deus vai ter misericórdia te prepara pra Deus ter misericórdia ela pode tentar mas não vai conseguir Deus tá dizendo pra essa mulher meu Deus ela pode tentar mas não vai conseguir meu Deus do céu eu não sei porque eu vejo o nome dessa irmã chamada Tainara Deus tem um chamado tão lindo na tua vida filha mas quantas das vezes o diabo tem botado na tua cabeça que você só nasceu pra perder que você só nasceu pra chorar pra viver essa situação na tua vida Deus tá dizendo hoje muda o pensamento porque eu vou mudar tua história a partir quando começar a usar a unção diferente a rabacandaraia a rabachoria daraya eu vejo uma mulher aqui com um monte de papel na mão preste atenção isso é mistério é Deus revelando eu já vou entregando preste atenção aqui eu vejo uma mulher ó isso aqui é mistério viu eu vejo eu vejo uma irmã aqui nessa life agora com um monte de papel e dívida preste atenção aqui porque eu vou profetizar algo muito forte e Deus vai fazer uma mudança na tua vida é hoje tu não entrou nessa life não foi em vão não eu vejo eu vejo e Deus e Deus tá dizendo pra você profetiza esses papel atrasado aí porque eu sou dono do ouro da prata e eu quando entro é pra resolver ninguém vai entender sabe por que Deus não vai deixar você pedir emprestada você ainda não entendeu já começa da glória já começa da aleluia já começa a compartilhar aperte no coraçãozinho aí Deus tá dizendo pra você você não vai precisar pedir emprestada você não vai precisar pedir emprestado você não vai precisar pedir emprestado Deus não vai deixar você já pensou pedir agiota você já pensou em pedir empréstimo você já até pensou pedir emprestado a tua família mas Deus mandou vir hoje aqui pra dizer não vai precisar sabe por que porque você é criança mas Deus é adulto suficiente pra se responsabilizar por você pastor eu me sinto uma criança nessa situação eu me sinto uma criança inocente uma criança frágil nessa situação exatamente é o que você sabe por que porque Deus é adulto Deus é maduro o suficiente pra te levantar nessa situação Deus tá dizendo pra uma mulher hoje aqui eu me responsabilizo pelo aquilo que não vai bem na tua vida eu me responsabilizo pelo aquilo que não vai bem na tua história vai apertando no coraçãozinho aqui embaixo vai apertando tô atacando a life tô atacando aqui vai apertando no joinha no coraçãozinho aí porque tô atacando aqui a life misericórdia vai queimando seu todo mal levantado contra essa obra ela é barraçura ela é barraçura e a daraya presta atenção aqui eu não sei porque eu vejo uma mulher passando mal mas eu vejo um homem também que tá nessa life agora ela é moreno ele tá com a blusa branca assim Deus me mostra no perfil e eu vejo o diabo fazendo assim pra passar mal sabe por que tem pessoas aqui que o diabo quer lançar em cima de uma cama no hospital porque tem palavras amaldiçoadas que foi lançada contra a tua vida e é por isso que você hoje entrou aqui dizendo Deus eu preciso de uma resposta eu não sei o que que tá acontecendo com a minha vida aí Deus me trouxe hoje aqui pra te dizer toda palavra de maldição ela é editária vai voltar mil vezes pra quem lançou contra a tua vida sabe por que porque quem planta colhe tão plantando demais a tua queda tão plantando demais a tua morte até o teu ex tá te perseguindo eu vou falar a ameaça que você tem aguentado não se compara nada ao que Deus vai fazer ao teu respeito eu vejo aqui Deus entrando com justiça na vida de alguém aqui e dizendo assim a partir de hoje essa ameaça vai acabar essa ameaça vai se acabar eu vejo uma pessoa aqui sendo ameaçada pela ex eu falo eu falo Deus eu vou falar eu vejo uma mulher aqui sendo ameaçada pela ex e você tá com ele e você tá sendo ameaçada por ela sabe por que porque ela não quer aceitar que Deus colocou ele na tua vida pra você cuidar e zela sabe por que porque Deus tira de quem não cuida pra botar na mão daquela que cuida e zela Deus tá dizendo pra você não valorizou valorize é por isso que ela não aceita ela do teu lado tem feito macumba do inferno tem falado mal de ti tem dito que você é isso que você é aquilo que você não presta que não vai dar certo com ele eu tô mentindo grande as palavras de maldição que você tem aguentado é calada o homem acha que te engana mas não te conhece a mulher acha que pode te manipular mas acha que ela nem te conhece eu vejo um rapaz hoje aqui que já tentou tirar a própria vida dele mas Deus mandou vir aqui nessa noite pra te dizer presta atenção foi na madrugada que tu tava sentado naquele bar que grande ia ser o laço da morte pra tirar a tua vida Deus tá falando com você tá pensando que Deus tu tá vendo não foi naquele bar que você tava sentado no meio da roda que Deus te livrou porque querendo ou não o diabo não te leva porque tu tem promessa com Deus é Deus tá falando pra um rapaz hoje aqui que tá me assistindo que eu vejo ele num bar eu vejo ele bebendo eu vejo ele com cigarro na mão e Deus tá dizendo pra você hoje tu tá dessa forma mas eu ainda te amo eu ainda insisto em você querendo você ou não meu Deus o céu olha irmão olha isso aqui se Deus não tá tocando na minha vida olha isso aqui se não é Deus purinho na minha vida eu vejo essa pessoa assim bebendo sentado na mesa tá chorando mas sabe que Deus tem zelado da tua vida porque ele te ama eu vejo essa pessoa sentada na mesa de um bar escutando música e Deus tá dizendo assim diga pra essa pessoa meu filho que tá do outro lado da tela essa pessoa tá chorando sabendo que é com ela diga pra ela que eu amo que eu tenho promessa que eu cuido que eu zelo porque você sabe que Deus quer o melhor pra tua vida olha isso aqui tô todo arrepiado irmão meu Deus que presença é essa Deus nunca mais eu tenha sentido essa presença na minha vida irmão sabe o que Deus tá dizendo pra alguém hoje aqui meu filho eu vou pôr tudo no seu devido lugar ela não quer morrer não ele não quer morrer não é desespero é vitória mas diga pra ele diga pra ela que é do meu jeito mas a forma que ele quer não é no tempo que ele quer do meu tempo quanta das vezes você já não tentou tirar tua vida quanta das vezes você passou a madrugada sem dormir olhando pro céu e pensando em tirar sua própria vida em choro e em desespero Deus viu naquele dia quando você pegou a faca e botou no seu pulso e Deus disse assim no teu coração para não vai não faz isso porque eu te amo eu te escolhi eu tenho zelado de ti nos mínimos detalhes eu tenho cuidado da tua vida porque tu não tem reconhecido que eu te amo tu só tem reconhecido o que as pessoas estão impensados da tua vida o que Beltrano tem falado que estão tentando contra ti para de se importar o que estão falando para de se importar o que estão dagando o que estão te julgando ei o importante é aquele que está em silêncio que vai fazer na tua vida não fica preocupado quem tem abrido a boca para te amaldiçoar não fica aí começando a acreditar que Deus está em silêncio mas ele está trabalhando ei tu está preocupado quem está abrindo a boca para falar para gritar se preocupa pelo aquele que está em silêncio que está planejando que está fazendo para ti enquanto Deus está em silêncio ele está peneirando ele está cozinhando ele está botando açúcar ele está botando tempero ele está botando o melhor para tu colher da melhor terra possível dói não dói ser julgado ser julgada por uma coisa que não faz dói mas sabe o que Deus manda dizer para você eu te justifico na terra tem quase dois mil pessoas me assistindo hoje aqui Deus está dizendo eu vi as tuas lágrimas e grande é o preço da perseguição quem está te perseguindo vai ter que pagar o preço sabe por que todo mundo quer chegar perto de Deus todo mundo chega mas ninguém toca em Deus diferente está entendendo Deus não fica confundido você tem tocado no coração de Deus diferente é por isso que ele te ama vai apertando no coraçãozinho no teu joinha aqui embaixo irmão porque estão atacando a life já estão comentando atacando a life já estão atacando a life se eu fosse você eu fazia a life também e dava lugar a Deus porque para dar lugar o diabo é fácil é fácil difícil é dar lugar a Deus nem todo mundo tem intimidade não né nem todo mundo tem intimidade intimidade é para poucos a multidão imprensa Jesus e aquela mulher dos frutos de sangue está sabendo o que Jesus está passando ali aí o que que ela vai fazer ela vai tomar uma atitude eu vou enfrentar a multidão para ser curada a mulher já tinha para mais de anos que ela estava com fluxo de sangue ela foi atrás de médicos ela foi atrás de solução ela foi atrás de tudo que podia como nós também a gente faz a mesma coisa quando a gente quer resolver o impossível a gente dá até o que não tem para ser resolvido mas logo a gente entende que o negócio é com Deus que a gente não precisa fazer algo é Deus quem vai fazer na nossa vida tá me entendendo eu estou entrando na palavra agora e eu vou entrar naquele tempo Deus vai entrar agora aí e você vai falar que Deus está falando contigo tu precisa enfrentar essas calunhas tu precisa enfrentar essa multidão tu precisa enfrentar essa batalha para tocar em Deus diferente Deus tem visto que tu tem tocado nele diferente e é por isso que ele vai fazer na tua vida pastor eu não tenho nem força mais para chorar é o que você está passando aí você não tem força nem para chorar mais né mas eu estou dizendo para você que as tuas forças serão renovadas hoje que as tuas forças serão renovadas hoje nessa noite sabe por quê porque Deus não deixa filho dele morrer em terra de esquecimento você pensa que está esquecida na terra do esquecimento mas Deus está dizendo hoje para você nessa noite é nessa terra de esquecimento que eu estou contigo e hoje eu vim aqui para te dizer eu me lembrei de você hoje eu lá do céu eu tenho visto você no trono sentado sabe o que Deus está dizendo para mim hoje aqui eu falei com Deus hoje eu liguei para Deus hoje eu liguei Deus visita agora essa mulher que está na outra live visita lá Deus Deus visita lá essa pessoa agora manda o anjo Miguel pelejar nessa luta vai lá Deus levanta desse trono e mostra que o senhor viu o que ela passou essa semana isso aqui é espiritual só pega quem crê presta atenção vai lá Deus eu sei que o senhor tem visto a luta o senhor tem visto o desespero na vida financeira o senhor tem visto o desespero em todas as áreas que ela tem passado Deus tu sabe a preocupação tu sabe que muitas vezes ela anda cansada fandigada ilimitada mas o senhor sempre renova as forças quando ela acorda então vai lá Deus faz o impossível agora acontecer agora dentro dessa casa dentro desse quarto que ela tem se isolado que ele tem se isolado agora Deus vai lá sabe o que Deus manda dizer pra alguém hoje aqui eu já resolvi aquilo que tava dando dor diga pra minha filha meu filho que eu já fui lá resolver aquilo que tem tirado a paz aquilo que tem dado dor aquilo que tem tirado a alegria eu vejo uma mulher hoje aqui saindo das dívidas é te prepara pra Deus te tirar dessas dívidas e te dar uma vitória muito grande talvez alguém fez dívida e te deixou aí sozinha acabada destruída esquecida talvez alguém brincou com teu sentimento alguém você fez tudo por ela você fez até o que não pôde até o que não devia e essa pessoa te virou as costas no momento mais difícil da tua vida talvez talvez você tá aí dizendo Deus esse pastor tá falando tudo que eu tô passando é sou eu não é Deus que tá me revelando o que você tem aguentado aí talvez alguém fez dívida na tua vida e foi embora e deixou você num prejuízo e talvez a partir desse dia de lá pra cá você só tem chorado de lá pra cá você não foi mais a mesma você já não foi mais o mesmo talvez muitas das vezes pessoas tentem abraçado você já não acredita mais em ninguém talvez alguém tem sorrido na tua frente você já acha que é falsidade porque você já levou tanta tapa na cara e você disse você tem se perguntado a Deus será que essa pessoa é de verdade mas sabe por que isso porque Deus tem visto desconfia de mais e confia de menos é o que Deus está dizendo para você desconfia demais e confia de menos dá para confiar em todo mundo 100% não 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 dá sabe por que você sabe que quando você ficou só foi Deus que estava contigo dentro de um quarto escuro onde ele te viu chorando eu vejo Deus tocando na vida de uma filha de alguém hoje aqui te prepara para Deus tirar tua filha do caminho errado a qual ela tem trilhado ela tem trilhado um caminho sem volta para um precipício diretamente para um precipício abaixo mas Deus me trouxe aqui para te dizer eu estou visitando a tua filha eu vou resgatar eu vou quebrar o vaso te preparo para Deus mudar a tua filha para novos projetos tu está tendo desgosto hoje tu tem chorado mudança mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer eu estou tocando na tua filha para eu mostrar que sou com você deixa eu mostrar uma coisa eu quero que você compartilhe essa live aí compartilhe irmão deixa atenção aqui quero mostrar algo para você agora que está entrando agora que vai compartilhar essa live agora você vai olhar algo agora que vai você não vai acreditar preste atenção aqui você vai se impressionar com o que você vai ver agora eu sei que o diabo tem se levantado para mim não falar eu até disse essa semana Deus eu sou tão julgado tão apredejado que eu não vou mais falar sobre esse assunto ai Deus ele brandou no meu coração tive vários sonhos ao mesmo tempo essa semana e Deus falava assim para mim meu filho eu não te chamei para tu parar Deus me trouxe hoje aqui para te dizer eu não te chamei para parar eu ia parar não ia contar mais o meu testemunho nem minha história mais mas Deus disse assim no meu coração ai de ti se tu parar porque tu vai voltar pior de onde eu te tirei tu quase morreu lembra eu não te tirei de lá toa não foi para exatamente fazer aquilo que eu determinei a fazer não devemos ser igual a Jonas da palavra Jonas deviou o caminho foi parar na boca de um peixe mas foi parar onde Deus queria sabe porque a gente não se manda quem manda na gente é Deus preste atenção aqui vai compartilhando ó tá vendo esse daqui sou eu ó eu não ia contar mais o meu testemunho não mas eu vou contar pra você ver o que Deus fez na minha vida o antes e o depois sabe o que é isso é Deus quem faz muita humilhação muito julgamento mas quem escolhe é Deus pra permanecer de pé irmãos e esse aqui sou eu o que Deus fez na minha vida Deus me tirou do HIV da beira da morte eu quase morri pesando apenas 30 quilos e eu fiquei só dentro de uma casa de aluguel só água dentro da geladeira eu não tinha nem o que comer abandonado pela família pelos amigos cadê os amigos das farra cadê os amigos que bebia comigo no bar cadê aqueles amigos que diziam que era meu irmão a minha irmã não teve ninguém mas sabe quem tava comigo naquela madrugada onde eu chorei na beira da morte na beira da morte eu drobei o meu joelho na madrugada e eu pedia a Deus Deus não deixa a morte me levar eu chorava em desespero e Deus ele me tirou da beira da morte isso que era eu antes olha e aí Deus faz esse rapaz maravilhoso lindo e com esse sorriso maravilhoso aqui sabe o que é isso irmão Deus confunde aqueles que diz que tu vai morrer no caminho acreditar que minha história aqui escrita aqui tenho HIV descobri há alguns tempos tá aqui tá aqui o testemunho essa é a foto do meu perfil tenho HIV descobri há alguns tempos hoje resolvi falar sobre a minha história para vocês leiam com atenção por favor não tenham vergonha de falar a minha história completa de que eu fui abusado com 10 anos de idade de que eu morei na rua tá aqui nessa foto do perfil do meu do meu facebook se você apertar em cima você vai ver a minha história do que Deus fez na minha vida sabe o que Deus tá dizendo pra alguém hoje aqui nessa noite eu vou mudar a tua história também tá tudo difícil mas quando eu pegar esse processo difícil eu vou tornar possível e esse aqui sou eu o antes e o depois pastor só era isso aqui sim eu tinha cabelo grande né o diabo fazia eu me prostituir com vários homens e hoje eu tô com 25 anos pra glória de Deus e mudado eu queria que você fizesse o seguinte aí você que tá do outro lado vai apertando aqui nessa carinha aqui ó vai apertando aqui nessa carinha porque tão atacando a life aqui eu queria que você apertasse nessa carinha aqui pra fortalecer a life irmãos porque tão atacando a life aqui tão atacando a transmissão ao vivo então eu queria que você botasse essa carinha aqui ou se não aperta no coraçãozinho tá certo ou deixa teu joinha aí na life você que ainda não apertou pastor como é que eu faço pra te seguir no perfil do facebook você vai apertar no meio da tela do celular assim ó aqui do lado tem o nome seguir ó eu vou apertar no meio da tela do celular aí aqui ó tem um nome seguir ó bem pequenininho ó pra você não sair da life não saia da life aperta no meio da tela do teu celular e aqui embaixo tem o nome seguir ó aí você vai apertar em seguir aqui ó quando tiver assim ok a seguir ou seguindo você já não precisa fazer mais nada tá certo ou senão você segue por aqui ó josecalo fogo puro a foto do antes e o depois tá certo irmãos eu quero fazer uma oração aqui pela vida de vocês quem ainda não me segue segue aí tá olha aqui o meu perfil do facebook a foto do antes e o depois eu quero que você deixe o teu pedido de oração aí agora que eu vou finalizar a live aqui o número do whatsapp da campanha tá logo aqui fixado tá quem quiser me chamar no whatsapp depois não é pra ligar pra mim irmão chame aqui o número do whatsapp tá logo aqui embaixo tá certo vou fazer uma oração porque eu sei que tem pessoas aqui precisando de oração eu sei que você entrou aqui sem força eu quero que você deixe seu pedido de oração aí embaixo aperta no coração aqui embaixo vai subir no teu joinha aí porque tão botando carinha feia aqui na live tão botando muita risada vai apertando aí tá certo fortaleça essa live aí em nome do seu jesus vou orar pela vida de vocês agora amém soberano deus eterno pai deus eu entrego tudo que essa pessoa que tá me vendo agora na tuas mãos senhor tudo que ela tem passado tudo que ele tem vivido tudo que essa pessoa tem passado na vida dela deus vai entrando agora com a cura visita essa pessoa que mora na paraíba essa pessoa que mora nos estados unidos na europa na china no japão na grécia na rússia fora do país em paris seja lá onde for visita a deus quem mora em são paulo joão pessoa paraíba recife natal visita quem mora em fortaleza visita essa pessoa onde ela mora agora visita a vida de elenice a vida de fernanda silva visita deus a vida da maria todos os problemas agora deus vai quebrando a inveja agora pai vai quebrando a inveja agora que tem se levantado contra a vida dessa mulher deus grande a inveja mais maior é o teu poder na terra grande é a inveja que essa mulher tem aguentado abre essa porta que está fechada deus a porta de emprego assina esse papel assina essa carteira deus vai deus tirando essa angústia essa preocupação dessas dívidas vai agora vai compartilhando meu povo vai compartilhando enquanto eu faço essa oração aí porque a força espiritual o diabo está se levantando o inferno está se levantando sabe por quê? porque não está aguentando ver essa oração Deus entrega agora a vida de Enete Costa que ela está aí comentando vai agora Deus assim o senhor me revela pai que essa mulher tenha andado cansada que essa mulher tenha andado angustiada que essa mulher tenha andado fraca ultimamente Deus mas eu quero que o senhor está entrando agora dentro da casa dela está fortalecendo Deus me mostra agora a vida dessa irmã chamada Flávia vai agora Deus entrando nessa situação eita eu vejo o esposo dela desempregado mas eu creio Deus que quando o senhor entra na frente até o que era para dar errado começa a dar certo vai agora Deus visitando a vida da Silvia vai agora Deus quebrando toda a maldição jogada vai Deus levantando essa mulher agora oh Deus eu vejo uma mulher aqui que está debaixo de bruxaria mas eu creio Deus que o senhor já tirou o nome dela daquele lugar vai agora Deus quebrando hoje a divisão eu vejo uma mãe hoje que não fala com filha muito tempo eu vejo uma mãe hoje que não fala mais com a filha eu vejo uma mãe aqui eu estou todo arrepiado que Deus acabou de me revelar eu vejo uma mãe aqui que nunca mais falou com o filho dela que nunca mais falou com o filho dela arrepiado e Deus está dizendo assim eu estou quebrando hoje eu estou quebrando essa divisão é hoje o diabo queria ver você assim sem o teu filho falar contigo até a nora ficou contra você mas Deus está dizendo hoje eu estou quebrando 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 arrepiado Deus visita a vida da Aline agora entra nessa justiça nessa causa porque eu creio que nessa vida financeira o Senhor está no controle na vida dessa saúde Deus me mostrava na vida dessa irmã chamada Aline que ela acabou de comentar aí eu vejo tudo trancado na tua vida eu vejo caminhos na tua vida que se fechou e isso tem afetado o teu casamento mulher e isso tem afetado o teu casamento eu estou mentindo às vezes tu fica se perguntando até quando essa situação até quando essa situação vai se sustentar eu vejo tu passando um momento na tua vida financeira difícil que tenha afetado o teu casamento está desesperada não é não sabe mais o que fazer não sabe mais a quem pedir socorro Deus está dizendo para você não se desespere confia acredite dias melhores virão dias melhores virão filha te prepara eu vejo uma mulher aqui irmão que o nome dela está debaixo de bruxaria terrível e não é qualquer bruxaria não é uma bruxaria feita eu vejo um boneco eu vejo um boneco dentro de uma tigela e esse boneco Deus me mostra agora que eu entro no profundo de um quarto agora eu entro agora dentro de um quarto e eu vejo esse quarto encostado dentro de um quarto maior meu Deus que negócio é esse meu Deus meu Deus Deus está me mostrando aqui algo muito forte irmão e nesse quarto ninguém entra não é qualquer pessoa que entra dentro desse quarto não e eu vejo o nome de uma mulher chamada Simone dentro de uma tigela eu vejo o sangue nesse boneco e eu entro agora dentro desse quarto aqui e eu vejo uma vela preta alabarai eu entro dentro desse quarto agora eu vejo uma vela preta e eu vejo um boneco cheio de prego cheio de sangue e eu vejo o nome de uma mulher chamada Simone e Deus me mostra que essa Simone está aqui nessa live e eu vejo uma criança eu vejo um meu Deus eu vejo essa criança que foi gerada no teu ventre e o diabo assim querendo matar aquilo que já está vivenciando na tua vida ei eu vejo o nome dessa Simone olha aqui a Simone aqui ó apareceu uma mulher chamada Simone aqui ó meu Deus olha ela aí confirmando aí que é com ela aí ó eu vi o teu nome dentro meu Deus agora pra tu confirmar que é Deus que está me usando aqui eu quero que tu diga algo comenta nos comentários que eu vou fixar o teu comentário agora pra todo mundo ver que é Deus que está me usando aqui eu quero que você comenta o nome do teu filho aí agora porque Deus hoje está quebrando o laço da morte eu vi os pregos eu vi algo preto uns olhos pretos em cima dessa foto em cima desse boneco em cima dessa tigela em cima dessa vela preta e Deus dizendo assim pra mim nesse exato momento meu filho eu estou quebrando essa maldição jogada contra a vida do filho dessa mulher ela ia ficar desesperada na frente do corpo do filho mas diga pra ela que eu fechei a sepultura o diabo tinha marcado o horário eu vou falar e eu vejo meu Deus eu vejo uma mulher Simone eu vejo essa mulher colocando uma quantia na mão de um rapaz eu vejo esse rapaz de branco com cachimbo na mão e dizendo assim ó vai funcionar ei eu vejo essa mulher colocando uma quantia alta dizendo assim ó eu quero ver ela cair eu quero ver ela destruída eu quero ver ela largada eu quero ver o casamento dela acabado eu quero ver mas Deus está dizendo hoje pra você aqui te prepara porque Deus entra no quarto escondido e vê o oculto e profundo e Ele está dizendo eu estou tirando teu nome de lá tirando, 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 tirando meu Deus meu Deus eu vou falar irmão Deus está dizendo pra uma mulher hoje aqui eu estou livrando o teu filho das mais amizade tem uma mulher aqui que ela zela pelo filho dela e Deus está dizendo pra você eu estou livrando o teu filho das mais amizade tu não sabe o que Ele está fazendo mas eu sei assim diz o Senhor ei ela é baixai eita e quanto tu tem orado Ele tem feito coisa errada Ele tem feito coisas que tu nem imagina aí Deus mandou você entrar nessa life dizer pra você eu estou livrando o teu filho do laço da morte que o diabo quer tirar a vida dele Ele tem promessa Ele tem promessa a tua oração não está sendo em vão não, mulher eu vejo esse homem aí Jairson Guedes eu não te conheço mas eu vejo Deus colocando o dobro daquilo que tu tem recebido na tua mão sabe por quê? eu vejo tu abençoando alguém com a quantia aí Deus está dizendo pra você filho como resposta eu vou colocar em dobro aquilo que tu colocou na mão daquela pessoa tá pensando que eu esqueci daquilo que tu fez porque eu mandei fazer Ele viu meu Deus eu não te conheço não mas Deus me mostra assim tu é um empresário ei Deus me mostra assim tu é evoluindo vai apertando no coraçãozinho aqui embaixo vai apertando no coraçãozinho deixa teu joinha aí porque tu tá atacando a life já começou já começou a atacar a life aí olha as carinhas feias subindo aí olha essas risadas subindo aí vai apertando no joinha aí embaixo no coraçãozinho vai apertando aí vai fazendo esses coraçãozinhos subir olha a tua foto aparecendo aqui olha a tua foto aparecendo aqui vai apertando aí Deus tá dizendo aqui pra uma mulher hoje aqui é você mesmo Sidineia te prepara pra alguém descer a sepultura porque tem tocado demais em ti tem tocado na tua ferida tem tocado no teu nome na tua história e no teu passado alguém tem tocado no teu passado e Deus tá dizendo pra você hoje aqui te prepara pra eu tocar na saúde de alguém por amor a ti olha ela confirmando aí olha meu Deus é verdade é forte te prepara pra Deus tocar em alguém que tem tocado em ti mulher ai não sei porque Deus me mostra o nome de um rapaz chamado Mateus eu falo eu não sei porque eu vejo agora o nome Mateus e Deus tá dizendo pra uma mulher hoje aqui que é mãe mas eu vejo uma mulher casada com um rapaz chamado Mateus e tá passando um momento de crise ai Deus tá dizendo assim prepara o casamento porque quem não queria te ver com ele vai ter que te ver de aliança alabaia você ainda não entendeu Deus tá dizendo vem coisa mais séria ser concretizado na tua vida o que Deus vai fazer na tua vida não vai ficar só nisso não Deus tá dizendo vai ter casamento vai ter banquete vai ter bolo vai ter sorriso vai ter alegria vai ter fidelidade essa pomba gira já saiu e caiu por terra tem quase dois mil pessoas subindo aqui de novo meu Deus alabaraba cantaraba choraraya eu vejo uma mulher hoje aqui Deus dizendo assim pra ela prepara-te pra tu vivenciar tua própria casa eu vejo Deus te arrancando desse aluguel ai te prepara porque quem tem passado na tua cara não imagina que você vai ter o que que eu falei eu vou falar eu vejo Deus tirando alguém do aluguel aqui eu vejo Deus tirando alguém da casa de alguém aqui que tá sendo humilhada e o que que Deus vai fazer na minha vida pastor você vai vivenciar aquilo que é teu eu vejo você com a chave na mão eu vejo uma mulher hoje aqui com uma chave na mão e Deus dizendo assim ei filha o tempo da humilhação acabou porque foi até hoje eu cheguei no meu limite e quem resolve agora sou eu eu me responsabilizo pelo aquilo que não vai bem na tua vida Deus tá dizendo pra uma mulher hoje aqui não se preocupe eu me responsabilizo pelo aquilo que não vai bem o casamento não vai bem a vida financeira não vai bem a tua vida espiritual não vai bem a tua vida amorosa não vai bem nada tá indo bem na tua vida mas Deus tá dizendo eu tô me responsabilizando hoje pelo aquilo que não vai bem Arabaixai meu Deus por onde tu tem passado chorando mulher te prepara pra voltar sorrindo te prepara não sei porque Deus ainda continua me mostrando essa essa feitiçária do inferno que eu tô vendo agora eu vejo uma mulher aqui com um monte de roupa tudo jogado na rua as coisas dela tudo jogado na rua eu vejo uma mulher aqui envergonhada na casa de alguém chorando e ela com as coisas dela tudo jogado eu falo eu posso ser boca de Deus pra falar pra tua vida agora e eu vejo você olhando pra tuas coisas e olhando pro céu falando com Deus dizendo assim Deus pra onde eu vou agora aí Deus tá dizendo pra você hoje aqui minha filha o quadro vai virar o quadro vai virar tá escutando Deus tá dizendo pra você o quadro vai virar mas pastor tá doendo demais é dói mas essa cicatriz que fizeram em você vai servir de exemplo tá vendo essa cicatriz eu passei sobrevivi aquilo que não te matar te fortalece Deus tá dizendo pra você hoje conceição aquilo que não te matar tá te fortalecendo te prepara pra uma grande mudança de Deus porque Deus tem roupa nova Deus tem mudança nova aparência nova sorriso novo o tempo de chorar tá se acabando na tua vida Deus tá dizendo pra você o tempo da coisa nova tá chegando eu falo eu vejo eu vejo alguém aqui esperando o perdão de alguém é alguém te magoou falou mal de ti se juntou com outras pessoas e te deixou mais rasa do que o chão eu te conheço mas o Deus que me revela agora ele tá dizendo pra você te prepara pra alguém bater na tua porta e ainda te pedir perdão pelo que te fez te prepara eu vou entrar logo na palavra de Deus agora aqui Deus fala assim pra mim diga pra minha filha que eu faço igual Jefité Jefité foi humilhado pelos próprios irmãos por que pastor porque os irmãos não aceitavam que Jefité era filho de uma prostituta sabe o que é isso que Deus tá falando pra você hoje alguém não te aceita porque conhece o teu passado e tem te julgado pelo teu passado meu Deus você é forte demais irmão alguém tem te julgado pelo teu passado e é por isso que não te aceita tá entendendo? mas eu quero dizer uma coisa pra você você tem promessa alguém pode roubar aquilo que é teu tentar tirar tua herança tentar tirar aquilo que é teu mas você tem promessa você tem promessa não adianta querer ninguém tirar aquilo que é teu a tua herança é tua aquilo que é teu é teu o diabo quer tirar tua herança de ti a força mas não vai conseguir ele é baide que é mente ou daráia o diabo quer roubar a tua herança mas ele não pode a vontade de muitas pessoas é de estar no teu lugar e não pode a vontade de muitos é de sentar na cadeira que é tua a vontade de muitos é de estar no teu lugar a vontade de muitos é de tirar você da sua casa tirar você do teu lugar mas não vai conseguir tô mentindo? Deus me trouxe hoje aqui pra falar pra você alguém quer te tirar do lugar mas não vai conseguir em vão Deus tá dizendo pra uma mulher hoje aqui alguém já tentou tanto te tirar da tua casa que tem se perguntado até hoje como é que tu ainda tá aí Deus tá falando com você mesmo que você entrou aí apertou o play entrou agora muitas pessoas já tentou te tirar da tua casa até a força até a ameaça você já levou pra pessoas botando pressão em você vamos botar pressão nela ela não vai aguentar vamos botar pressão nele ele não vai aguentar quantas das vezes tu lá naquele trabalho já botaram pressão em ti pra tu desistir do emprego pra tu largar tudo alguém quer te envergonhar quer tomar o teu lugar mas eu quero te falar uma coisa Deus vai tirar alguém de cena pra continuar o que ele projetou pra ti lá na frente ninguém te tira ninguém consegue te derrubar ninguém consegue te apagar ninguém consegue te calar alabacanarabacholá riquemente onde é que é mandara sai meu Deus meu Deus da glória pode até tentar mas não vai conseguir te parar tá me entendendo? porque quantas vezes mulher tu não já tentou desistir por medo pessoas tem colocado medo no teu coração pra tu desistir o medo é a maior fraqueza do ser humano o medo de continuar né mas eu quero dizer uma coisa pra você não adianta eles fazerem você temer a situação não sabe por quê? porque Deus ele acalma a tempestade de hoje eu vejo uma mulher hoje aqui quebrantada quem é essa mulher aí? comenta nos comentários vai compartilhando aí Conceição deixa Deus te usar você que tá me assistindo vai compartilhando aperta no coraçãozinho aqui embaixo você que ainda não apertou no coraçãozinho do teu joinha vai apertando aí o teu coraçãozinho vai apertando aí o joinha vai apertando porque o diabo não tá satisfeito com essa life essa life Deus tá abrandando na terra irmão Deus ele me mostra assim que alguém quer confrontar você cara a cara pra te humilhar Deus me mostra assim diga pra ela que eu tenho visto não adianta querer confrontá-la e querer ameaçá-la não diga pra ela meu filho que eu sou com ela tão querendo te confrontar tão querendo te humilhar ela tá querendo te humilhar quer deixar você mais rasa do que o chão mas Deus me trouxe hoje aqui pra dizer pra você que não tem ameaça do inferno alabarassúria a inveja tá grande contra a tua vida a inveja tá grande sabe por quê? porque a pessoa que tá com inveja de você queria ela perto de você pra sugar a tua vida queria sugar a tua vida pessoas que disse que tava contigo que botava você lá em cima não é porque gostava de você não é porque queria aquilo que você tava conquistando é levar aí quando você se afastou o que fez? começou a falar mal de você tô mentindo? vai compartilhando essa live aí porque Deus tá abrandando hoje na terra vai apertando no coraçãozinho aqui ó vai apertando no joinha aqui ó vai apertando no coraçãozinho ó vai deixando teu joinha aí na live vai apertando no teu coraçãozinho aí tem muita gente me chamando no WhatsApp o WhatsApp tá logo fixado aí tá entendendo irmão? ó vai apertando aqui ó porque tô atacando na live aí tô atacando na live aí você vai apertando no coraçãozinho que tua foto aparece aqui pra mim ó ó olha eu apertando aqui ó e a foto aparecendo ó toda vez que eu aperto vai aparecendo a foto ó aperta no coraçãozinho aí embaixo que aparece a tua foto pessoas quando vê que você se afastou dela ela vai querer acabar com a sua vida irmão minha irmã o WhatsApp tá fixado aí embaixo o WhatsApp da campanha tá fixado aí embaixo chama que hoje à noite eu vou tentar responder todo mundo no WhatsApp tá logo aqui ó 083 9 91480775 o meu número do WhatsApp é 083 muita gente tá me assistindo pelo WhatPile né e é por isso que eu tô dizendo pra vocês que tão me assistindo no WhatPile e escuta e anota aí presta atenção vou botar o teu nome aqui dentro ó vou botar o teu nome você que tá me assistindo aí vou botar o teu nome aqui dentro pastor o que é isso aí é o azeite isso aqui é o azeite da vitória tudo eu boto vitória né mas isso aqui é o azeite da proteção que azeite é esse pastor podem fazer bruxaria do inferno contra a tua vida pode fazer o que dá pode botar o teu nome na boca do sapo pode botar o que for mas o diabo vai pensar duas vezes antes de acabar com a tua vida sabe por quê? porque a tua vida vai tá aqui dentro ó eu não vou tocar na vida dela é nunca porque o nome dela tá dentro daquele azeite de oração aquele paixão que tem orado na madrugada de joelho ela tá debaixo de oração não vou tocar na vida dela eu não vou tocar na vida dele e ele tem que saber que não vai tocar mesmo porque vai fazer o que? vai se queimar então o número do whatsapp tá logo aí embaixo ó 0839 91480775 vou colocar aqui já tem o nome de muita gente olha aqui ó pastor que azeite é esse? eu quero o meu nome dentro desse azeite pastor eu quero o meu nome dentro desse azeite de oração ore pela minha família eu quero mudança na minha casa eu quero minha vida financeira que Deus ele venha fazer um milagre então o whatsapp tá logo aí embaixo chama que eu vou botar o teu nome aqui dentro e eu quero ver se Deus não vai fazer milagre na tua vida eu mudo o meu nome se Deus não fazer um milagre sabe o que Deus tá fazendo na vida depois que eu botei o nome aqui dentro desse azeite? tem uma mulher que ela virou empresária tem uma mulher também a outra que ela não tinha nem casa pra morar e hoje ela tem apartamento tem casamento e tá trabalhando de carteira assinada a mulher morava no fundo de um quintal depois que eu botei o nome dela aqui dentro pela fé de Deus irmão eu não tenho precisão de mentir não é Sueli o nome dela é Sueli depois que eu comecei a orar pela Sueli ela morava no fundo de um quintal vocês tem noção irmão do que é isso? depois que eu comecei a orar pela vida dela a mulher ganhou apartamento a mulher saiu do fundo do quintal tá num emprego fixo de carteira assinada e tem mais ela era solteira infeliz e agora tá casada quem faz isso? Deus o que que o Senhor usou? o que que o Senhor fez pra essa mulher conseguir tudo isso? a fé Deus tá dizendo pra pessoas hoje aqui use a tua fé teu milagre vai ser gerado é a fé meu querido é a fé minha querida é a fé que teu milagre vai ser gerado tá aqui ó o nome de todo mundo tá aqui ó e eu quero o seu nome aqui dentro também pastor eu quero entrar nessa campanha eu quero entrar nessa oração eu quero o meu nome dentro desse azeite aí e eu quero ver se Deus vai fazer milagre na tua vida talvez você tá aí passando coisas difíceis na tua vida talvez você precisava entrar nessa life pra Deus falar contigo eu quero dizer uma coisa pra você eu sei que você tá aí não tá bem tem vivenciado coisas difíceis da tua vida pra finalizar aqui que eu gosto de de ver quem entrou aqui hoje pela primeira vez quem ainda não me segue aqui no perfil do facebook me siga pra ver as próximas lives amém irmãos amém vai ter life sempre aqui olha preste atenção eu não vou falar não porque vai ser mistério de Deus mas Deus vai me levar pra um certo local pra desfazer bruxaria ao vivo vocês vão ver ao vivo a bruxaria sendo quebrada vocês vão ver Deus purinho quebrando quebrando bruxaria ao vivo na live vocês aguardem o que tá por vir aí é coisa mistério não é pra qualquer um não é só pra quem tem intimidade mesmo quem veio hoje pela primeira vez aí comenta aí nos comentários pra me ver aqui não esqueça irmãos a única coisa que eu peço a vocês porque muita gente tá atacando a live é você apertar aqui ó no joinha ó preste atenção aqui embaixo tem um coraçãozinho a única coisa que eu peço a você aí no celular aqui embaixo tem um coraçãozinho e tem um joinha apertem porque muita gente tá atacando a live vocês apertam aí embaixo ó a foto aparece aqui automaticamente eu tô vendo tua foto aqui ó você que ainda não apertou aperta tá olha aí ó ou joinha ou coraçãozinho tá certo comenta aí o nome da cidade de vocês pra me ver quem entrou hoje pela primeira vez aqui pastor pastor vai saber quem entrou eu quero saber quem entrou hoje pela primeira vez tá irmãos vai falando o nome da cidade tem gente aqui do rio de janeiro niterói tem gente aqui a santa tá pela primeira vez tem mil e trezentas pessoas me assistindo aqui mais de três mil mil e trezentas pernambuco 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 a cristina de pernambuco um beijo pra pernambuco Deus abençoe tem gente aqui de califórnia meu deus é longe tá pela primeira vez aqui carolzinha soares tá pela primeira vez da baía salvador gente vai apertando aí no coraçãozinho aqui embaixo deixa teu joinha porque enquanto eu tô conversando com vocês aqui muita gente tá atacando a life muita gente tá atacando a life e é muito importante que você já entra curtindo pastor quando você vê a life ao vivo já aperta no coraçãozinho já deixa teu joinha porque o diabo já começa a entrar na life pra atacar porque muita gente não tem o que fazer né vocês sabem né o diabo não tem o que fazer não ele cuida da nossa vida porque nem vida ele tem pra viver me dá água aqui pago fogo vou acabar agora eita Jesus a Erika Reis ela é da Bahia olha aí o whatsapp tá logo aqui embaixo quem é de fora dos Estados Unidos da Europa da China do Japão da Grécia da Rússia pode chamar no whatsapp aí embaixo viu irmãos vai falando o nome de vocês aí pastor quero meu nome dentro do pote do azeite o whatsapp tá logo aqui tem gente do Rio de Janeiro aqui a Joana que tá sem foto no perfil olha aí muita gente começou a me ligar aqui ó ó vocês adoram essa é isso né olha começaram a ligar pra mim aqui no whatsapp muita gente é forte viu deixa eu ver aqui vou acabar tem gente de Belém a Cláudia de Belém Fortaleza Ceará olha aí ó Cristiane Silva vocês de Fortaleza quiseram se conhecer vão estar sábado lá no Sabiaguaba vocês de Fortaleza olha gente vocês de Fortaleza pastor quero te conhecer você tá morando em Fortaleza tô morando em Fortaleza onde é que eu posso te ver pastor vá pro monte da Sabiaguaba todo sábado onze horas da noite eu estou no monte da Sabiaguaba monte de Fortaleza Sabiaguaba é muito conhecido é o monte é o monte mais conhecido de Fortaleza todo mundo de todas as igrejas do mundo inteiro vai pra Sabiaguaba você que é de Fortaleza quiser me conhecer quiser oração quiser dar dar lugar comigo lá no monte da Sabiaguaba eu fico logo na entrada da subida do monte eu tô lá José Carlos fogo puro pode me procurar lá pastor eu moro em Fortaleza Ceará eu vou atrás do seu lá no monte da Sabiaguaba pode ir adoro tirar uma foto viu sou celebridade não, nem artista mas eu sou humilde o suficiente pra tirar foto com vocês aonde eu estiver Alagoas Ade Adeilda Alagoas deixa eu ver aqui Minas Gerais a Maria olha aqui o pastor Leandro que já tá comendo ali tá comendo pastor na próxima ele dá lugar aqui com vocês a Sandra tá pela primeira vez Natália de Guarulhos de São Paulo Maria de São Paulo gente quem ainda não me segue aqui no perfil me siga tá José Carlos fogo puro pesquisa pesquise na pesquisa do teu facebook bota José Carlos fogo puro que acha vai dar a foto do antes e o depois tá certo Espírito Santo tem gente de Brasília aqui tem tem meu Deus essa live hoje foi muito forte viu tô Luandra 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 tá pedindo oração amém filha Bahia cantora a Sara é cantora é da Bahia é cantora Sara Santos Deus abençoe filha São Paulo São Paulo a Gal Santos Rio de Janeiro é o La Lia então gente já chama na campanha tem muita gente me ligando aqui meu Deus São Paulo a Gal é de São Paulo tá pela primeira vez aqui a Rosilene Rosena de Recife a Daniela ela é de São Paulo MG é o que é MG Minas Gerais a Daniela Moraes é de Minas Gerais tem a Selma aí Teresina a Selma a Conceição é de Recife né já é conhecida Maria ela é de onde? Jeová grande Deus então gente eu vou terminar a live aqui vou finalizar tá fiquem na paz de Deus não esqueçam de me seguir no perfil tá irmãos a próxima live vai ser bem próxima já vou marcar a próxima live Deus vai brandar e vai falar de novo com vocês pastor Deus não falou comigo hoje na próxima Deus vai falar é por isso que acompanhe o meu perfil pra você não perder Arara São Paulo tá pela primeira vez a Maria Rio de Janeiro Rio de Janeiro Socorro Carapicuíba Cecília Joelma Costa Deus abençoe então irmão não esqueça de deixar o teu coraçãozinho aqui embaixo o teu joinha tá Deus abençoe vocês em nome do seu Jesus tá fiquem na paz não irmão